...higiênicas e com vida útil muito superior às caixas de madeira. As caixas de plástico da LAR Plásticos destacam-se pela qualidade e excelente custo-benefício. Apresentam construção extremamente reforçada e são disponibilizadas em diversas cores e tamanhos. Sendo que para o maior modelo de 180 litros, oferecemos também a opção de uma estrutura metálica com rodas que facilita o transporte do produto. Podem ser utilizadas para organizar, estocar e transportar qualquer tipo de produto, até mesmo alimentos congelados e resfriados. Não absorvem umidade e podem ser facilmente higienizadas com água e sabão. Fabricadas com polipropileno e polietileno de alta densidade. Apresentam alta resistência e qualidade, o que permite fácil encaixe e empilhamento com ou sem tampa, podendo ser utilizadas em diversas áreas.